E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagem da Rê. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata e hoje vou mostrar um pouquinho aqui do Centro de Turismo do Ceará. O Centro de Turismo do Ceará é um local histórico e cultural, localizado na cidade de Fortaleza. É um prédio de 1866, tombado pelo patrimônio histórico estadual e que serviu como cadeia pública até o século XX. Teve as obras iniciadas em 1850, sendo inaugurado apenas em 1866 e foi um dos primeiros a atender as novas exigências da legislação penitenciária imperial. Com o crescimento populacional ao redor da prisão e com os casos de superpopulação, foi desativada em 19 de janeiro de 1967. Por anos, discutiu-se o que deveria ser feito com o prédio. Haviam pretensões de transformá-lo em um hospital ou simplesmente demolí-lo. Mas Eliezer Teixeira teve uma ideia e em 13 de janeiro de 1971, foi inaugurado oficialmente o Centro de Turismo de Fortaleza. Um espaço que até hoje atrai turistas de todo o mundo. Logo ao chegar, somos impactados pela imponência da arquitetura do Centro de Turismo. Sem falar que o prédio está cercado por belos jardins que complementam a beleza do lugar. No Centro de Turismo podemos encontrar diversas lojas de artesanatos, como rendas, cerâmicas, bordados e muito mais. Cada box desse que está fechado era as celas dos detentos. Então hoje em dia são os boxes. Como eu estou fazendo esse vídeo num domingo, a maioria se encontra fechado ainda. Tchau! 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 É um lugar fascinante, que combina história, cultura, compras e gastronomia. Não deixe de incluir essa parada em seu roteiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados funciona de 8 às 17 horas. Os domingos funciona de 8 ao meu dia. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.